Olá! Quais são os 6 avisos que o seu coração dá quando ele quer pedir socorro? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar os sinais e sintomas mais comuns que o seu coração dá quando ele não está bem. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o coração. Se você gostar aqui desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com aquelas pessoas queridas que você sabe que vão ser beneficiadas com essas informações. O primeiro aviso que o seu coração dá quando ele quer pedir socorro é a dispineia. A dispineia é a sensação de precisar fazer esforço para respirar. Normalmente, passamos o dia inteiro sem perceber a respiração. Ela acontece de uma forma automática. Na dispineia, nós passamos a perceber a respiração porque é necessário fazer força para respirar. As pessoas percebem a dispineia como uma canseira, um cansaço, uma fadiga, uma falta de ar, um fôlego curto ou como uma respiração difícil. A dispineia ou falta de ar ou cansaço para respirar não é causada apenas pelas doenças do coração. Também pode ser causada pelas doenças pulmonares, pela cetoacidose diabética, que é um problema que pode acontecer em algumas pessoas que têm diabetes, pela gravidez, pela obesidade e pela acite, que é um acúmulo de líquido na barriga que geralmente acontece em fases avançadas da cirrose. A cirrose é um problema do fígado. A dispineia pode ser de três tipos. Ela pode ser de esforço, ela pode ser de decúbito e ela pode ser paroxística. A dispineia de esforço, por sua vez, pode ser de três tipos. Ela pode ser aos grandes esforços, por exemplo, subir escadas. Ela pode ser aos médios esforços, por exemplo, caminhar em uma superfície plana, em uma área plana. E ela também pode ser de pequenos esforços, por exemplo, trocar de roupa ou tomar banho. Já a dispineia de decúbito é aquela dispineia, aquela falta de ar, que aparece logo depois que a pessoa deita. Suponhamos que a pessoa estava em pé e a pessoa deita para dormir e logo em seguida ela tem falta de ar. Já a dispineia paroxística também acontece com a pessoa deitada, mas só depois de várias horas. A pessoa acorda no meio da noite com uma falta de ar intensa. O segundo aviso que o coração pode dar é o edema. O edema é o acúmulo de líquido em nosso corpo. As pessoas chamam o edema de inchaço ou enxume. O edema geralmente se inicia nos tornozelos e ele pode progredir para os pés, para as pernas e para o resto do corpo. Ele começa geralmente na parte inferior do corpo e vai progredindo em direção à parte superior do corpo. O edema pode ser causado por problemas no coração, problemas nos rins, problemas no fígado e problemas carenciais. Por exemplo, a carência de proteínas em uma pessoa que ingere uma baixa quantidade de proteínas. O terceiro aviso que o coração dá é a cianose, que é a coloração azulada em um tom azul escuro da pele e das mucosas. Essa cianose acontece porque no sangue ocorre um aumento da desoxiemoglobina, que é a hemoglobina que não está ligada ao oxigênio. Essa cianose, essa coloração azulada da pele e das mucosas pode ser causada por doenças do coração, mas também pode ser causada por doenças pulmonares, por medicamentos, por exemplo, pelo uso de beta-bloqueadores, propranolol, atenolol, são os mais comuns. Pode ser causada também por exposição ao frio, por exposição a altitudes elevadas e por infecções generalizadas. Outro aviso que o coração dá quando não está bem é a síncope. A síncope é a perda transitória e súbita da consciência. A síncope é popularmente conhecida como desmaio, e ela acontece por causa de uma redução aguda, mas transitória do fluxo sanguíneo cerebral. A síncope psicogênica é a causa mais comum de desmaio, e acontece por impacto emocional, por visão de sangue, por dor intensa, pela pessoa estar em um lugar fechado e por uma temperatura muito alta. Nesse tipo de síncope, que é chamado de psicogênica, a pessoa em geral se recupera rapidamente. Outra causa de síncope ou desmaio são as arritmias. Nas arritmias, o coração bate fora do seu ritmo regular, ou ele bate mais devagar ou mais rápido, ou fora do tempo. No caso de ele bater mais devagar, ele pode bater menos de 40 vezes por minuto. E no caso de ele bater mais rápido, ele pode bater até mais de 180 vezes por minuto. Ele também pode bater fora do seu tempo. Ele pode bater assim, parar e voltar a bater. Além disso, um estreitamento da aorta, que é a principal artéria do corpo, e que começa no coração, pode causar síncope. A hipovolemia, ou redução do volume de líquido no corpo, também pode causar síncope. A hipoglicemia, redução do açúcar, da glicose no sangue, também pode causar desmaio. Além disso, ela pode ser causada por uma crise hipertensiva grave, ou por uma hipotensão postural. Em uma crise hipertensiva grave, a pressão arterial sobe muito alto. Em uma hipotensão postural, a pressão arterial cai. No caso, essa hipotensão postural pode acontecer pelo fato de a pessoa levantar da cama muito rápido, ou que a pessoa estava sentada e levantou muito rápido. A hipotensão postural também pode acontecer depois de a pessoa ficar em pé, na mesma posição, durante muito tempo. Tanto na crise hipertensiva grave, como na hipotensão postural, a pessoa pode desmaiar, ela pode ter uma síncope. Outra vez, o que o coração dá quando não está bem, são as palpitações. Nas palpitações, há uma percepção incômoda dos batimentos cardíacos. As pessoas chamam isso de coração acelerado, coração fora do ritmo, disparos, batimentos mais fortes, falhas, arrancos, paradas, tremor no coração, coração deixa de bater ou coração pula. As palpitações podem ser causadas pelo uso de chás, de refrigerantes de cola, de café, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e de cigarros. As palpitações podem ser de três tipos. As palpitações de esforço, as palpitações ligadas a arritmias cardíacas e as palpitações ligadas a distúrbios emocionais. As palpitações de esforço, elas acontecem geralmente quando a pessoa faz um esforço que em pessoas normais não causaria uma palpitação, mas nela, por ter um problema cardíaco, acaba precipitando essa palpitação, essa sensação de coração acelerado ou fora do ritmo. As palpitações ligadas aos distúrbios emocionais são comuns nessas pessoas que sofrem desses problemas e geralmente estão acompanhadas de sudorese, aumento do suor e de dormência, por exemplo, formigamento nas mãos. Outro aviso que o coração dá quando não está bem é a dor pré-cordial. A dor pré-cordial acontece atrás do osso que está aqui no meio do peito, que é chamada de externo. Essa região também é chamada de precórdio. A dor pré-cordial também pode acontecer um pouco à esquerda, à esquerda do osso que está no meio do peito. É uma dor que geralmente dura de 2 a 15 minutos. É uma dor que aparece aos poucos e também vai embora aos poucos. Ela geralmente está ligada ao esforço físico. Ela pode ser desencadeada por exercícios, por estresse emocional, por refeições pesadas e por frio no ambiente. Ela costuma aliviar com o repouso ou com o uso de uma medicação que contenha nitrato. Ela pode sair aqui do meio do peito e irradiar para a mandíbula, para o pescoço e para o braço esquerdo. Esses, então, são 6 avisos comuns que o coração dá quando ele não está bem, quando ele quer pedir socorro. Se você gostou desse vídeo e dessas informações, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas queridas, que podem ser ajudadas por essas informações. Se inscreva aqui no canal. Participe do nosso grupo do Telegram. Baixe gratuitamente o nosso e-book Mestre da Própria Saúde. Acompanhe outros vídeos aqui do canal. Vou deixar aqui algumas sugestões. Gostaria de desejar uma excelente saúde. Tudo de bom. Fique bem. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.